A 10 de setembro de 2017, a equipa sénior de futebol do Clube Constitutivo Nacional recebeu o Académico de Viseu em jogo da jornada 6 da Ledman Liga Pro. Graças a um bis de Ricardo Gomes, o Nacional venceu por 2 a 0, somando a sua 4ª vitória consecutiva no campeonato, o que lhe valeu neste dia a subida ao 2º lugar da tabela classificativa.